Se o PopSport de volta, ainda destacando a partida que acompanhamos, vitória da Seleção Valentense dentro aí do Adalto Manuel da Cunha, vencido por 1 a 0, um lance polêmico na partida, a gente vai mostrar aqui no telão, foi isso aí, o único gol da partida, o gol de pênalti de Tone Galinho, foi esse lance aí, olha só, comecei com o Álvaro, até então durante a transmissão, e aí, é um lance para a gente estar tendo opinião dos especialistas, arbitragem, a mão está colada no braço, o braço está colado no corpo, como diz a regra, mas na hora do surto teve um movimento, que até então, até na minha percepção dura da transmissão, achava que não tinha sido pênalti, por conta do atleta estar com a mão colada no corpo, como diz a regra, mas um movimento aí, queria que os internautas acompanhassem com a gente, deixassem sua opinião, e vocês, árbitros especialistas aí no assunto, foi pênalti ou não foi? Comissão aqui cobra que estava a mão colada, só você aí Valguerde, para poder ver no replay, é sem dúvida né, o zagueiro deu um pouco de mole, porque geralmente quando a gente vai para trás, ele ficou com o bracinho um pouco aberto, eu chapei no outro canto, a bola nem saiu tão forte né, mas foi em direção a mão dele, o juiz assinava o bem, o pênalti foi converter e abriu o placar para a seleção valente. Ei!